A Noite A Aproveitar Aquele beijo Que eu não te dei Vem meu amor Para os meus braços Deixa a tristeza Para depois Pense somente Em mim Que estou Pensando em ti A noite Agora É de nós dois Música Vem meu amor Para os meus braços Deixa a tristeza Para depois Pense somente Em mim Que estou Pensando em ti A noite Agora É de nós dois A noite 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 A noite